Lucre com as suas skins e depois troque por dinheiro real no CSGO Fest. Diversos minigames pra você se divertir e ainda sair com aquela skin que você sempre sonhou. O CSGO Fest é o único site onde você consegue depositar suas skins, fazer elas se valorizar nos jogos e depois retirar por dinheiro real. Bom, então se preferir, você pode ir lá no inventário deles e fazer o straw de qualquer skin da sua preferência. Utilizando o cupom CSR10, seu depósito valoriza 10%. Então venha pro CSGO Fest e forme seu novo inventário no CS. O Elf fica A, solo A, traz a gorda ali ou... E tem que A, mas não fica aqui, fica lá pro bombe. É, quadrado não passa, tá? E vocês 3B. Vocês 3B, já tem um kit. Beleza. Comprou nada, filho do Ney. É a estratégia? Beleza. Meio a meio. Tem aí, né? Tô chegando já. Cheguei, Pedal. Boa, Pedal. Tô com vocês, cheguei pra ajudar. Cheguei. Onde? Já matei, já matei. Fechei, fechei. Tá vindo aqui, tá aqui, tá aqui, Marco. Tá aqui, na boca. Fica assim, Well, isso. Fica assim, Well. Pronto, perfeito. Tá cercado. Boa, Pedal. Vem comigo, meio. Quem que quer jogar meio comigo? E aí, os outros 2B. Vem você, então. Perdona aí. Agora eu só tô com o mole. Nada a meio. Varanda muitos. Escuro, entrou escuro. Recuei. Cara, achei que tivesse matado. Cuidado meio agora. Tô pulando. Meio é meu, tá? Só olha a varanda aí. Tá, varanda é meu. Beleza. Beleza. Tá aqui também, meio. Abriu dando? Consegue avançar, Marco? Pra garantir que a gente não morra? Só olhar a varanda só, essa passagem. Pode ir lá, Ney. Cheguei bangando. Mira comigo, mira comigo. Dendo bom. Tumba. Plantando, plantando. Vou fazer HE. Peguei o plant. Tá, parei, parei, parei. Tô garantindo o plant aqui. Tá tranquilo. Esse pato tá caído. Aí eu vou. Boa, galera. Tem arca no meu corpo lá. Ó, vai ter. Peguei meio. Vazei, vazei. Tá tranquilo. Você tem smoke pra renovar? Vazei. Tô indo pra B, tá? Se quiser... Eita, eu duvido você fazer uma flash pra mim. Não, tirei, tirei, tira cá. Não, 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 não. Deixa, deixa. Pode manter a sua aí. Pô, tô com você. Entrou, entrou o bomb. Pra direita. Pra direita. Vou esperar vocês, tá? Vocês tomam muito tiro. Tô girando, mas ele sabe de mim, tá? Sim, sim, sim. Tô jogando com você, ué. Pode jogar, você tá surpreso aí. É o do sol? Beleza, ué. Só tô sem mole, mano. Alguém dropa... Dropa o Marco, uma mole pra eu fazer aqui? Tá, tá. Tá no chão, tá no chão, tá no chão. Peguei, peguei. Eu faço tudo, eu faço tudo. Eu faço. Apagaram, cuidado. Arma, 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 velho. Mano mal, louco. Ajuda, ajuda. Ué, ajuda, ajuda, abre. Bora abrir também. Ô, galera, que bonito. Linda ajuda, pedal. Foi muito longa, mole. Cuidado. Ele avançou aqui, viu? Talvez escuro, Marco. Dá o clear pra eles rampa aí. É, escuro, escuro. Com certeza escuro. Beleza, pedal. Que que é isso, pedal? Quando apagou, é impossível apagar num serrush. Eles apagaram, teve uma smoke no meio do caminho ali. É, arma na mão, você... Até infiltrou na smoke, ficou bem ali. Mas, você tá com granada. Tem uma aí, Marco? Ou pedal? Ou é o último round? Ah, não, é o último não. Mas, preciso de uma. Valeu. Tá no chão, tá no chão. Eu faço tudo, né? Vamos lá, rampa. Tá. Tá, eu vou escuro lá, vou marcar o copo. Não passa a vara. Boa. Escuro, escuro. C4, C4, C4. Nossa, muito miado. Escuro. Ah, avançou escuro. Dois escuro. Bora lá, Will, bora lá. C4 lá. Escuro com 10, mano. Onde, Marco? Peguei bomba, peguei. Tô com você, Will. Bomba escuro. Tô olhando smoke. Pode ter marotado smoke. TR. CT valorizei. Tirei a cara. Boa, smoke. Beleza. Tá bonito de se ver, galera. Todo mundo se ajudando. O mapa é esse, velho. Todo mundo se ajudando ali no meio. Eu faço as duas. Subir, varanda, marco. Ah, é, rushar. Eu vou por aqui, Ney, pela base. Eu posso quebrar com o HI aqui a base. Vou quebrar, vou quebrar. Mira comigo. Vou passar pro canto aqui. Ah, eu infiltrei aqui pra matar uns caras, velho. Tem tumba, tem tumba aqui. Yuri. Gorda, gorda. Matou Yuri. Temp, temp. Clica. Clica, clica. Pode afusar, pode afusar. Ele tava errando os tiros e tudo. É, o problema era o outro do tumba, que tava muito perto. Ó, já, já, já vai ter... Eu já vou pegar os costas. Pra, galera. Vou matar o meio, costas. Peguei o costas, meio. Mano, quadrado, né? Quadrado. Tá. Quadrado. Quadrado, CTG. Último quadrado. Quadrado. Vou jogar. Beleza, Pedal. Taca a mira, hein, Pedal. Puta merda. Rapaz, tem que... Deus tem que abençoar um dia, né? Vou gravar a mira Nilba aqui do meio. Tem. Peguei. Boa. Boa. Peguei. Tomeado, vou voltar. Mira ele pra mim, varanda, enquanto eu troco o meio aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu olhar a varanda. Não, não. O El tá olhando. Ô, Black, B clear, clean. B clear, beleza. Tô indo. Tô indo, B, tô indo, B, tô indo, B. Smoke! Smoking! Fazer barulho o arco de Tomeado, né? Escuro tá perigoso, tá, galera? Não devemos clear escuro. Tentei pra rampa. Um rampa, viu? Dei clear, nada escuro, galera. Nada escuro. Nada costa aqui também ter. Boa. Boa, galera. Treino pela manhã, sabe que hoje eu já não fui. Puta sono, velho. E dormindo. Ó, peguei passando. Não dominou o meio. Fissol. Tem escuro. Fissol. Vou fazer do escuro, vou fazer do escuro, vou fazer do escuro, tá, né? Ó, tá tudo desbocado na B. Ok, tem um base-terra aqui. B nossa. B nossa, B nossa. Tô entrando. Escuro tem, escuro tem. Rampa é meu, pedal. Rampa é meu, rampa é meu, pedal. Peguei rampa. Ok. Eu vou pro... Boa. Boa. É isso, rapazinho. Beleza. Boa, galera. Mais uma partida com os membros do curso. Se você ainda não faz parte da maior comunidade de mentoria de CS, pra aprender, pra jogar junto comigo, entre aí, ó, na descrição. Vamos tomar assim o segredo, pessoal. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço, na posição de pote. MNR é pigode, CSR até pigode. Maluca é patente alta e nem precisa de bigode. Então, streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na loja. Puxa uma de gol e dá um tiro na loja.